BR-116, o KM é o 111, a gente vai descer do 111 mais ou menos até o 102 por ali e sentido Curitiba né, aqui a região entre Santa Cecília e Residencial FUC, tá bom Matória, que é o famoso posto Pé da Serra ali embaixo né paradinha obrigatória, mas hoje a gente não vai parar ali porque eu tô de boa, eu tomei banho em casa, então não preciso parar ali tomar banho, coisa nada né, essa madrugada não né manhã de dia, paradinha lá no Curitiba, manhã não né, hoje né galera porque já são meia noite e dez, povo lindo vamos descer aqui a barranca do Espigão, que é a famosa Serra da Noiva, tá bom o pessoal chama aqui a Serra da Noiva, diz a lenda diz a lenda, que aqui a noiva existe povo gente, KM 110 aqui, iniciando a descidinha da barranca do Espigão né, a Serra que tem a lenda da noiva que muitos motoras já chegaram lá embaixo no posto Pé da Serra de olho arregalado né, que viram a noiva aqui mas eu particularmente em 13 anos que eu rodo aqui, 13 anos eu tenho de estrada eu nunca, nunca vi nada né, assim, desse nível né, desse tipo né então, eu acredito né, que exista algo a mais, isso pode ter certeza, mas assim que apareça mano, né, eu acho que, pior que eu já passei aqui de todo tipo, já passei aqui bem doidinha, bem doidona muito cansada, muito descansada, muito feliz, muito triste, 13 anos a gente vive muitas emoções diferentes né, povo minhas meninas acabaram de deitar, ontem o Bernardo, ele ficou acordado até as 30 viu, o Bernardo ficou acordado Gabi, até as 3 horas da manhã meu Deus, o B chegou na maior empolgação de viagem gente, querido eu lavando caminhão, lavando roupa, eu fui dormir quase 5 horas da manhã né, eu queria deixar tudo pronto, porque chegava de manhã, tinha que fazer carregamento tinha que fazer as coisas da rua, nós tinha que ir mercado, nós tinha que ir correndo nós tinha que ir num monte de lugares, resolver um monte de coisa a gente é o pai que sai buscar o dinheiro e quando chega tem sim a mãe então não é fácil você dividir né, aí hoje a Gabi, eu fui pra um lado, a Gabi foi pro outro a gente conseguiu fazer todas as coisas né, Vinícius, ele trabalha, acho que ele tem dois turnos no posto eu passei lá no posto, pra me despedir dele né, passei lá no posto que ele trabalha o Victor tava em casa, meu pai chegou tardezinho, o pai foi acho que limpar o terreno que o pai faz os biquinhos dele ali né, querido ele não consegue parar né, a gente não deixa mais ele fazer serviço pesado, nada né enquanto ele não se aposentar, eu vou cuidando deles e tudo dá certo mas ele não fica sem fazer um bico ali, um bico aqui, cortar uma grama, roçar um terreno o pai ele é muito, não precisa do interior né, uma pessoa ativa tu olha pro meu pai, tem 65 anos, mas assim, ele aparenta ter uma juventude muito grande assim na alma, sabe ele é a mãe, os dois são bem jovens, bem joviais né, solta os probleminhas de saúde lá dentro deles né eu falo que eles são umas maquininhas movidas a remédio né, queridas né mas olha gente, é muito bom tu chegar e sair de casa e ver que teus pais estão bem, estão com saúde a mãe tava, a mãe ficou, a mãe e o pai, esses dias que eles ficaram com a chiquinha eles renovaram, tá ali deitado, tá acordada, a Gabi falou agora pra mim né, Gabi ela tá acordada, quietinha, já tá passando aquela fase de cólica dela aquela fase que ela ficava enjoadinha e tudo mais, essa fase já tá acabando, graças a Deus raramente dá uma cólicazinha, nessas três semanas que ela ficou ali com a minha mãe pra mim viajar com o Bernardo, a mãe disse que, a não ser a noite que deu a reação dela né, a reação da vacina, olha, acordava 10 horas da manhã a gordinha, pensa só que pensa né, criança com saúde, cresce muito rápido, nossa tem que ver como é que ela tá gente, vocês vão ver ela nas postagens, agora que ela tá viajando junto né, vocês vão ver bastante ela aí nos vídeos do YouTube, nos vídeos do Instagram né, querida, eu vivo muito assim, com a família, então é por isso que a minha família aparece muito né gente, porque eu tô sempre acompanhada né, de algum filho né, ai ai, cinco né, tem que dividir mamãe, lindos o Bernardo, cheirinha uma egoísta, não divide minha mãe comigo, gente ó, tá bem tranquila a descida aqui ó, estamos descendo 50, 60 por hora, olha, eu tô longe né, tô descendo no web mais, no modo manual, em nona, em nona, eu hoje eu não fui eu que pesei o caminhão na hora que eu encostei pra carregar, mas na hora de tirar da toca foi o maninho né, que tirou pra mim, então eu não sei que peso tá, mas eu acho que tá uns 23 mil quilos, top né, belezinha, mas sempre vem às vezes 19, 20, 21, depende do dia, mas eu acho que hoje eu não tenho um que mais pesado o caminhão, que eu até não, eu vou olhar as notas, botaram duas entregas, então é por isso talvez né, e ai galera, todo plano que eu tinha, que eu ia lá no escamvo, quarta, quinta e sexta, pra pintar a lateral do FH, foi por água abaixo, eu já avisei escamvo, já ó, não vai dar, o que que eu fiz? Quando eu recebi o agendamento, 19, 19 é quarta-feira, aí o pessoal me disse, ó, e tu tem duas entregas, eu disse, como assim? Como assim? Era duas entregas mesmo, uma lá em Mairim, que é a primeira, quarta, sete da manhã, e a outra, em São Paulo, né, Barueri, Barueri, Ataf, então bora lá né, bora lá, bora lá, bora lá, e eu e minhas meninas tamo aí, animadas, as três, super animadas, Gabi, fazia três semanas também, que eu não tava viajando, Sheilinha também, então as minhas companheiras tamo ali, super animadas, que já foram dormir, mas deixa que a Gabi descanse, tem que amanhã, tem um dia cheio no acessório, né, lidando, tem um monte de coisa pra fazer, a geladeira aqui dentro, eu, domingo, eu fechei ela, não consegui mais abrir, não consegui mais abrir, hoje a gente vai comprar tudo, água, tudo, 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 não pude nem tirar as guloseimas do beijo ali de dentro, porque, né, ele tava cheio das coisinhas dele, né, porque a geladeira não abriu mais, então, dia meu, será lá no acessório Dois Irmãos, lá com o Renan, com o Dilcinho, com o Danilo, com o Maico, vamos trocar a cama desse caminhão, as cortinas também, que eu deixei pra eles arrumar pra mim aquelas rosas, né, e não dá mais tempo, né, gente do céu, hoje liguei, as meninas encostam aí, que amanhã nós damos um jeito, são demais, pessoal, ali, ó, é top o serviço dos piados, e aí lembrando a vocês que eu vou ter 19 bonés meus junto comigo, quem quiser tá adquirindo, é 50 reais, as camisetas também, tem só 10 camisetas, só o tamanho grande, né, se alguém quiser tá adquirindo, eu vou tá ali o dia todo, lá no acessório Dois Irmãos, no Cuteriba, pessoal, lá no contorno, positivo, é Poço Dois Irmãos, sentido Centro Paulo, tá bom, povo lindo, maravilhoso, vamos que, vamos, meia-noite, 16, eu calculo que, 3 e meia da manhã, eu tô ancorando lá no Poço Dois Irmãos, minha ideia é ir dormir lá, porque daí, quando os meninos chegarem, eles me acordam, eu consigo dormir até a hora deles chegar, né, aí fica chique, né, fica chiquezeira, aí, poço, é isso aí, galera, abandonadinha, descida aqui, pista seca, sol toddy, lavei todo o cargueiro ontem-noite, quem segue no Instagram, viu meus stores, madrugada, eu lá lavando, aí, graças a Deus, não choveu, quis dar uma garuazinha, matei o presente em momento, a pista tá seca, o brilho correspondendo, né, amanhã dá uma qualificada nos alumínio, e passar aquele pretinho que é de praxe, tá bom, meus amores, um beijo no coração, obrigada pela companhia, e tudo de bom!